Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto que está rolando aí. Como assim o Lucas Neto já anunciou a chegada de um novo filho? Tem a noite, ele anunciou a chegada do seu novo filho, o seu novo xuxuzinho da família, não é verdade? Mas se você quer saber mais sobre esse assunto, não esquece de deixar bastante like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhe, porque aqui você fica sabendo tudo em primeira mão. Se você quer que o seu comentário apareça aqui no canal, é só você vir e deixar um comentário muito legal que o seu comentário também vai aparecer aqui, tá bom? Então vamos lá gente que eu vou explicar pra você como assim a Jessie já está grávida. Gente, não, calma, a Jessie não está grávida ainda. Porque o Lucas Neto já falou que ele pretende ter uns 10 filhos, então eu acho que ele não pode demorar muito tempo pra ter o segundo não. Então logo logo a gente com certeza vai ter essa notícia de um novo filho aí. Mas por enquanto é filho sim gente, porque a gente sabe que como todos os animais ele considera como filho. E ontem ele tem, ontem ele mostrou o seu novo cachorrinho e a Jessie também mostrou, quem mostrou mais foi a Jessie, né? Porque eu acho que provavelmente o Lucas Neto deve ter dado de presente pra Jessie, ele ainda não falou se ele deu pra Jessie, mas ele só mostrou. A Jessie mostrou mais, mais, ai mais imagens dele eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram gente que coisa mais gostosa de cachorro gente. O meu sonho, o sonho do meu marido é ter um cachorro deste, mas a gente não pode porque a gente não tem espaço suficiente pra ter um cachorro desse gente. Mas ele é muito lindo, muito, 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 muito lindo. Então fica ligadinho gente, porque eu tô de olho lá no Instagram do Lucas Neto. Então assim que ele postar mais novidades eu venho trazer pra vocês, tá bom? Então fica aí com os meus beijinhos especiais, que são pra esses... Ai, essas pessoas queridas que me mandam mensagens que eu amo. Beijo, beijo, beijos! Tchau, tchau!